Os poderosos podem matar uma, duas ou três rodas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em luta da primavera. Eles têm que saber que nós queremos mais gala, nós queremos mais escola, nós queremos menos mortalidade. Lula, 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 lula. Não adianta tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de lula para andar por mim. Não adianta tentar acabar com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de você e pelo dono de você. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia. Uma ideia misturada com a ideia de vocês. Eu posso olhar nos olhos de cada um dos brasileiros e brasileiras e de ver que mantivem o meu compromisso de cuidar dos que mais precisam. Todos vocês daqui pra frente vão virar Lula e vão andar por esse país todo dia, em todo dia. Eu sou Lula, eu sou Lula, eu sou Lula, eu sou Lula.